VinFast VF8 2023 O VF8 acaba de chegar aos Estados Unidos. O City Edition Eco, edição limitada, mas a única disponível no momento, começa em 56.700 dólares, o City Edition Plus começa em 63.700 dólares, o VF8 Eco básico começa em 60.200 dólares. Infelizmente as classificações da EPA são muito mais baixas do que VinFast havia previsto. VinFast disse que o City Edition percorreria cerca de 410 quilômetros por carga, mas a classificação da EPA é de apenas 290 quilômetros. A City Edition vem com uma bateria de 82 kWh, em vez da bateria de 87,7 kWh das outras versões.